A CIDADE NO BRASIL 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 E DEPOIS DISSO AI ELE FOI VARIAS VEZES LÁ E NÃO FALAVA NADA O NECO SEMPRE CONVERSAVA COM ELE CONVERSAVA MUITO COM NECO E COMO NESSE TRAVALHO A GENTE É O PRODUTOR QUE TEM QUE PROBURAR A GENTE ENTÃO ELE FOI 5 VEZES PARA FALAR COM MEU E NÃO CONSEGUIA FALAR AÍ O NECO INCENTIVOU MUITO ELE NÃO SÓ COM TRAVALHO MAS CONVERSANDO E MOSTRANDO AÍ O CARE ME PEDIU ASSISTÊNCIA E AÍ A GENTE INICIOU O TRAVALHO Quando eu cheguei aqui Eu encontrei esse NAPIE Alda, ele dava o NAPIE Cana Tratava no coxo direto Mas dava o NAPIE passado Usava Um pouco de cana, um pouco de NAPIE E quando chovia usava parte, mas tratava o ano todo Mas dando uma quantidade Pequena pro gado E tratando tudo igual Como a maioria faz Aí a gente botou esse gado pra comer esse NAPIE Aí eu conversei com o Maurício, o Maurício veio na visita Aí sugeriu pra gente O NAPIE já tava com viveiro de TIFTO Já tava rodando com a área pequena de TIFTO Então, olha só, é uma área pequena Não adianta vocês trabalharem com outro capim Vamos botar o TIFTO aí E deixa brigar No fundo ali era uma cana Depois vocês vão ver a área de sombra tá ali atrás Aí a gente começou Passa mais uma Como a gente não tinha Tinha pouca muda na época A gente até brinca Que hoje os produtores vêm buscar muda Quero levar saco Um monte de saco de Cleber Quando o cara chegar aqui e quiser levar uma gabanete Você não dá não Porque ele não vai plantar nada Porque todas mudas que a gente trouxe pro NECO Pro Cleber Vêm em sacola de supermercado Eles fazem o viver e plantam A gente fez em bandeja aqui no NECO Porque Eles não tinham condição de molhar A gente plantou um piquete por vez Desse 3.200 metros quadrados E a gente fez um monte de mudinha Em bandeja Em bandeja de hortaliça Para que chovesse Já levava a muda pra lá Enraizada Pra conseguir formar a área mais rápido Porque se plantasse de um a um ali Ia demorar E ia morrer né Porque tem que esperar o enraizar E deu certo É trabalhoso Mas se não tiver trabalho Não tem sentido né Essa razão Isso aí ele achava Que ele tinha muito esterco né Pra Formar a área dele né Tinha uma pilha aqui atrás Do curral aqui de esterco E A gente usou em dois piquetes E a gente plantou no Entre o Napier né No banco Aí fez um lado Depois fez o outro E assim foi fazendo A vida que foi pegando Aí a hora que choveu A gente esparramou Só que o esterco Refigorou O Napier né Então ele iniciou o pastejo No Napier E depois Vocês vão ver pra frente aí Será que é quando choveu A gente montou os piquetinhos Aí choveu Ele levou aquelas mudinhas Da bandeja lá pro fundo E formou as outras áreas Ali é onde era aquela cana Que vocês viram Tá lá a referência do Bambu E do Jamelão Essa é uma visita Que a gente fez Lá no Carlinho Que funil Porque Foi até O Maurício esteve aí No dia E pediu pra gente Levar pra fazer uma visita E levar a família né Porque o Napier Já tinha ido Mas A Andrani não tinha O Cleve não tinha O Michel não tinha E a gente conseguiu Um carro da prefeitura Aí eu levei Eles lá né Porque A área do Cleve É um pouco inclinada Não é muito não Mas é um pouco inclinada Aí O pessoal acha que Não dá pra fazer E no projeto No trabalho aí Tem muitas áreas Bem A pequena E o negócio funciona Pode passar Esse foi o primeiro pastejo nosso O gado Ele não tinha vaca nenhuma Não tinha dinheiro Ele virou pra mim e falou assim Ele virou pra mim e falou O João É Ele Eu esqueci de falar né O Cleve trabalha De vigia Numa escola Zelador Numa escola aqui do lado E Ele falou O que a gente fizer no leite A gente vai investir no leite Que Lá dá pra ele tocar Então Mas no início Não tinha nada Ele não tinha nenhum animal Tinha duas vacas Que não estavam no leite né Porque era de corte E tinha um Vizinho 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 E A gente conseguiu Com essas vacas aí No primeiro pastejo As vacas do Do pai dele Que todas as vacas Que tirou leite No início E até hoje tem Foi o pai que saiu Que emprestou Elas estavam dando Se não me engano Ele pode falar melhor O outro dia de leite Elas foram a 21 Essas três vacas aí Só comendo capim Só que o problema era Que comia capim Sete dias E os outros dias Não podia dar nada Porque não tinha o que comer De banana É Eu falava que ele Faz o que com a vaca De banana Não tem jeito Aí como a gente Tava discutindo Esse negócio Da irrigação Tinha acabado de voltar Nesse curso Só que pra mim Era uma dificuldade grande E ele tinha um reservatório Lá embaixo E Ele pegou e juntou O dinheirinho dele Pra Que vendeu as vacas E falou João estou com o dinheiro Para comprar uma vaca Ele falou Não acabou Nós temos que botar a reação Porque se não fizer comida Você vai comprar vaca boa Pra quê? Pra ficar na mesma situação Que você tinha antes Aí a gente Pediu Ajuda da prefeitura Ela ampliou um pouco O açude que ele tinha A gente ajeitou Essa nascentezinha aqui E eu falei pra ele Eu não sei se só água dá Mas acho que pra 3.200 metros Acho que vai funcionar Se não funcionar Pra frente a gente vê o que foi Mas vamos começar Porque não tem jeito Vai passar Aí iniciamos a montagem da irrigação Isso aí foi Foi muito difícil Porque foi o primeiro Primeira cobaia O primeiro projeto E eu tinha muito medo O primeiro dinheiro que ele juntou E eu pedi pra ele fazer a ligação E agora? Como é que monta isso? Como é que faz? Mas ele encarou o desafio A gente fez Funcionou E depois a gente Quando foi crescer A gente ampliou E tem dado certo Tem funcionado Graças a Deus deu tudo certo Mas foi um Um negócio meio complicado Aí a ligação funcionando A qualidade da foto não tá legal É... Deixa eu passar mais uma Só que aí logo depois Aconteceu o que eu temia O poço deu uma baixada No veranico Aí eu virei pra ele E falei A gente não pode correr risco Se você tá comprando Um gado agora Então vamos ter que pensar E fazer um poço artesiano Semi-artesiano Porque aqui O histórico de Nensol aqui é bom Já tem 3 produtores Que tem um poço artesiano O Tadeu já tinha lá na época Aí Ele juntou o dinheiro Eu não lembro na época Era pra inteirar uma vaga Eu falei Não, vamos fazer o poço Não sei precisar o mês Que nós fizemos Mas na foto aí vai Vai dar pra ver Passa mais um aí Em fevereiro mesmo Foi no veranico Aí a gente fez o poço Deu 5 mil litros por hora Atendia ele E proporcionava ele poder Ampliar isso pra frente Não lembro quanto Gastou mil e Mil e duzentos reais E a gente não usou esse poço Esse ano Porque o reservatório deu A gente conseguiu trabalhar E em 2012 Antes de dar o veranico Acho que foi de outubro Outubro, novembro que ele Lembrou A gente conversava e Vocês fizeram o investimento Deixar de comprar uma vaga Mas a gente não pode trabalhar com Isso não pode ter furo Esse sistema tem que funcionar redondo E esse ano de 2012 Ele precisou usar E se não é o poço Ele não tinha água Pra ele Para as casas Não tinha água Para o gado beber Nem Foi de ajudar os vizinhos E não ia ter para as vacas Então o poço resolveu O problema de todo mundo Graças a Deus Esse aí foi a primeira aquisição De vaca dele Duas dele ou do pai Aí começou a brigar Uma briga boa Do Tífto com o Napier Esse lado aqui Que é o Gigda Que vocês notam Que é cana Depois virou E aí o Tífto foi Ganhando Porque ele começou a Como não tinha dinheiro Ele tinha que Procurar matéria orgânica E o Arthur sempre fala Pra gente Que matéria orgânica É uma grande Injeção na veia É o boom do negócio Então Eu falei para ele Tem que arrumar esterro Aí ele começou A pegar em volta Mas não tinha como pegar A prefeitura Ajudou Um pouco de Lodo Que é um resíduo da cana Ajudou com bagaço também Ele conseguiu Com muito bagaço Foi acumulando E Ele conseguiu arrumar Um caminhão De esterro também Que eles encheram na mão Do caminhão gaçamba Aí o Tífto começou a Abrir Aí não vai dar para ver Mas a gente tinha feito A sob semeadura Com a veia da velha Dizem que está mais baixa Em maio A gente fez no meado Estava começando a vinha E proporcionou uma Motação maior Nesse período aí Porque ia cair Ele ia ficar com duas vaquinhas Eu não lembro Quanto ficou aí 4, 5 Não vou lembrar Não Entendeu? Passa mais uma Aí foi em outubro Que já era o efeito Da matéria orgânica Que ele colocou Ele conseguiu colocar 7 vacas Em 3.200 metros Lógico que o manejo Evoluiu muito De lá para cá E se a gente for olhar Um gado hoje O gado está bem melhor Que na época Mas é por causa da evolução O trabalho Mas ele conseguiu botar Não entrava essas 7 vacas De vez Entrava 4 vacas Na ponta Se não me engano E 3 Repassando aí Mas repassava no mesmo dia Depois ele vai explicar melhor Para vocês lá na prática Esse é o bagaço Que a gente usou Da matéria orgânica Que eu falei Esse é o pastejo em faixa Que é Ele como é pequenininho Ele tem a condição De fazer Hoje ele faz 5 faixas No piquete No jigs 3 a noite E 3 No tife Ele aproveita melhor O capim Por causa daquele negócio De sujar O capim Porque a vaca entra E ela sai andando no piquete Então se você limita Ela entra comendo E ele vai abrindo isso Devagarinho Então ele consegue Um aproveitamento melhor Do capim Depois vocês vão ver lá Como é que é Fica mais fácil A gente começou a intensificar Os gigas Aquele lado da cana Que vocês viram Aí a gente Preparou Não é O Arthur O Arthur Esteve aqui aquele dia Ele tinha plantado Estava bem ralinho O gigas já estava rodando Nenco Aí o Arthur falou Vamos botar o gigas aí Para ver o resultado desse bicho aí E o gigas Como estava recém plantado Ele substituiu Porque não estava formato E tá aí O gigas hoje rodando O manejo é muito mais fácil Essa foto tá ruim Essa foto tá ruim Mas é só a compra do composto Que ele botou No gigas O tífto não levou composto Levou só esteve com matéria orgânica Bagasso Mas o Pode passar Não A gente vai falar E aí a área do Do gigas Já formada A gente tomou um susto Porque o Kleber levou dois anos Para formar este tífto aqui Porque não tinha recursos O Arthur sempre fala Botei dinheiro Eu tenho paciência E o gigas ele formou em 30 dias Porque ele plantou Plantou a ligação E botou composto Aí eu falei Começa rodando com duas vagas Seis dias depois ele me ligou Acabou que tá com quatro Eu volto a botar mais Se tiver sobrando Aumenta no repasse E rapidinho aumentou a lotação Então o negócio impressionou muito Até eu brinco com os produtores Quando a gente começa a formar Um viveiro de gigas E para plantar O Eduardo tá por aí Algum lugar E o povo não acredita Que o bicho vire 30 dias não E eu falei Você tem que acreditar Porque se a gente fizer alguma coisa E não acreditar Não tem jeito né Não vai Não anda Isso aí eu botei A gente tem alguns técnicos aqui hoje Hoje não um dia bom pra enxergar né Mas depois se o Maurício quiser falar Ficar A gente ampliou Que a gente fala né Que a gente monta um hectare de irrigação E a gente consegue Enrigar dois hectares com o mesmo hectare que a gente enriga Molhando de dia Isso não é verdade Você consegue sem inciência Pra formar Pra rodar Pra vocês olharem aqui Olha como é que tem capim queimado No tifo todinho A gente tá molhando de dia E os gigas a gente tá molhando a noite Então pena que eu não tirei dos dois Mas o gigas tá verdinho Pelo cordão você vê E esses buracos é porque A gente tava no veraníaco muito grande Aquela temperatura alta E a vaca aspiração alta E olha o que acontece Isso não pode ter falha Então ele perdeu a lotação Quebrou a média do gado dele Então não adianta a gente assim Pra montar né Pra tudo bem Mas intensificado mesmo Não tem jeito Não funciona A gente trocou a bomba Isso aqui foi até um pouco de culpa minha Porque No mês de outubro O Arthur sempre fala Não vamos esperar pro clima Porque tá tudo Hoje muito desregulado Eu falei Vamos aguentar um bocadinho Vamos comprar bomba não Porque vai chover E olha aí Não choveu E aí eu corri pra bomba Troquei rápido E resolveu Eu não trouxe Foi num dois meses né Bom que não tinha vaca parindo Não comprometeu o primeiro lote Comprometeu só o segundo Pode passar Saiu o gigas fechado né Depois do composto Em dezembro A lotação tava boa né Isso aí A gente Depois de uma visita Que eu tive com Não sei se foi só com o Maurício Que tava com o Arthur também Não vou lembrar não A gente voltou numa visita Dessa que a gente sempre faz Da atualização E o Maurício falou João faz É Experimenta lá Faz uma faixinha E roça o capim E vê o que 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 vai aumentar o consumo Das vacas Realmente o gado come tudo E não precisa nem E não precisa nem Enlarar né Cocho Aumenta muito o consumo Só que esse gado já tava comendo Doze quilos de matéria seca É até uma coisa pra perguntar né É O que que Pode aumentar Pode aumentar Em termos de consumo Nessa situação Porque esse gado faz Ponto em ponto Aí como Eu ia aumentar a mão de obra dele A gente viu que funcionava Eu falei Acabou Vou conversar com o Maurício Vou conversar com o Arthur Mas não vamos Fazer isso não Que vai te atrapalhar Porque você vai ter que roçar o peito todo Mas a gente viu que o gado Consome demais mesmo A gente não sabe qual o limite disso né Porque nesse trabalho não tem limite Aí eu pedi pra ele fazer um repasse Aquelas sobras que a gente tem Passa mais um aí Que sobra Isso aí o gado do repasse comeu E sobrou Nada ponta comendo Hã? É o gado da ponta Não O gado do repasse já tinha comendo Já tinha passado Só que aí ficava isso aí Pra ele roçar e perdia esse capim Aí ele roçou Naquele horário que você falou Desidratou Então até as reboleiras da bosta O gado passou a comer Então ele passou até o aproveitamento total Do capim Então não perdeu nada E se o gado não desse conta de comer Que tava cheio Ainda vinha um terceiro lote fazer um lanchinho Aí Ele gostou Tem funcionado E a gente até vai conversar sobre isso hoje Pra saber né Se a gente faz aquele manejo lá Ou se Porque a gente não sabe qual o limite Que vaca vai comer né Porque E com isso ele conseguiu aumentar muito A lotação dele Chegou a 14 vacas aqui Graças a A esse acerto do manejo 14 vacas que a gente fica nessa área 20 vacas por hectare Isso E esse ano ele tá botando composto nos dois modos Então a gente Não sabe onde isso vai parar né Vamos testando aí pra ver Isso aí Isso aí o pasteijo em faixa Esse é o gado de ponta entrando no piquete Ele faz uma faixinha desse tamanho O gado entra E depois ele faz mais quatro né Isso E E A gente chama de cerca arrastadora né Que foi a adaptação do Caboclo lá da Cerca voadora Ele pode fazer isso porque ele só tem Só cuida dessa horta né Então Ele tem um aproveitamento melhor do Do capim Aí o plantio da cana né Que a gente formou Ele não tinha cana né No início ele comprou cana em volta É A calagem né Pra ser Pode passar Ele plantou e Pode passar Pode passar Pode passar É o terceiro lote Talvez Alguma coisa do segundo O primeiro lote não vai começando Em momento nenhum Esse é o O corral onde vocês estão agora Deixa eu passar mais um Ali era a salinha de ordenha Era aqui ó Ele tirava leite aqui Lá atrás vocês estão vendo Um corral cheio de bezerro Que era tudo com bezerro no pé Hoje não tem mais Pode passar Esse é o Abertura do fosco A gente montando a salinha de ordenha Se fosse salvo caro pra caramba Tio né Passa mais um aí Que a gente aproveitou a estrutura do corral Então eu falei que é O negócio tem que funcionar É que o Arthur sempre fala A gente visitou lá o Tim né O produtor do Eduardo E o Tim tinha gastado Dezenta reais Hã? Duzentos e poucos Quase trezentos reais Ele gastou meio de duzentos Não foi? Cento e oitenta reais Cento e oitenta reais Ele já tava com o concreto né Não precisou fazer o concreto Só abriu o buraco Só abriu o buraco E fez a contençãozinha E tá funcionando Hoje Ele trabalha com a família Pode passar Adquiriu um tanque Adquiriu o ordenho né Assim foi a primeira coleta Ele colocava o leite Na associação dos produtores e inquilidores Hoje ele coloca direto Para a cooperativa de leite Macuco Macuco é uma cooperativa de leite aqui de Macuco mesmo né Ele comprou O leite dele é de quantos litros? Mil litros Adquiriu um gerador também né Porque começa a ordenhar na ordenha E as vacas depois que você tirar leite na mão É complicado Não tem jeito E acabou de pedir o arrego também No início os homens são muito bravos Eles falam que tira leite na mão Até 200 litros Não sei o que Mas não é só tirar leite É tirar leite É roçar Vaca de muito leite Vaca de muito leite É E agora recente né Em fevereiro A gente foi Foi ele e Eduardo Viu comprar vaca lá em Minas No mercado do gado O Ricardo está até aí E Ele Graças a ordenha né E essa situação Ele foi A Michelle e a filha Ficaram aqui tomando conta da ordenha Do manejo do capim E acabou passeando um bocado Agora eu falei para ele que ela tem que ter férias Que ele passeou um bocado E ela tem que ter férias para ela Vai passar A gente fala que adubar pasto é caro né Então o quanto custa adubar e irrigar pasto Nós fizemos aqui uma conta Das duas áreas Sendo que a gente botou composto Nesse ano de 2012 Só em uma área Por isso que tem essa quantidade de composto Porque esse ano a gente botou nas duas áreas E a quantidade foi maior Mas vai trabalhar nas duas Então vai aumentar a lotação Então ele botou 14,54 toneladas de composto Deu 1.599 Coreia 2,92 toneladas 4.380 A luz A gente jogou para cima Deu um pouco menos Mas como o Arthur sempre fala A gente tem que jogar conta 150 reais Mês 1800 O valor total Do pasto nos 12 meses Foi 7.779,40 Isso dividido por 365 dias Que a gente tem que A gente usa o pasto o ano todo hoje Não usa mais só no período De verão De verão Dá 21,31 reais por dia Dividido por 8,6 Que é a média da lotação do gado dele No ano todo Nos 12 meses Dá 2,48 reais Dividido pela média do preço que ele recebeu 2,56 litros por vaca de Pode passar Vocês são os resultados do Otex A gente conseguiu né No primeiro ano de agosto de 2010 A julho de 2011 E nos últimos 12 meses Abril de 2012 A março de 2013 Vacas no rebanho A gente conseguiu aí 86% Vacas em lactação 75,3 Vacas em lactação No rebanho 65 Média das vacas Em lactação 8,6 Média das vacas No rebanho 5,7 Produção Anual 23.179 litros E a média diária 64 E aí os últimos 12 meses 85% Das vacas em lactação 84 Vacas no rebanho 62 42 Média de produção 15,3 Média das vacas no rebanho 13 Produção Anual 74.756 E a média de produção diária Ficou em 205 E esses aí são os resultados econômicos A receita total A receita total 23.569,86 A do Dos últimos 12 meses 77.707,05 Receita com leite 18.069,71,127 Despesa total 21,110,78 83,90,095 E despesa de custeio 9.665,28 e 43,478 Despesa de investimento Despesa de investimento 11.445 E os últimos 12 meses ele investiu 39.616,44 É Só ressaltar aqui É Que só em fevereiro Nessa compra de vaca Que foi a vista Foi 22.000 23 23 23 23 23 é um carinho Se a gente olha na planilha depois Por isso que o Fucos de Caixa Deu negativo Mas Isso é um investimento 3.600 3.600 3.600 Depois olha lá Então O Fucos de Caixa Deu O primeiro ano 2.458 E hoje 5.388 O preço médio do leite no primeiro ano 82, no último 97, e o custo operacional, aí tá direitinho, tá com o equivalente daí, resolveu corrigir, 0,32 e 53 centavos. Aí são as metas para 2013 e 2014, aí tá por ordem também de prioridade. Fazer o exame de bucelose, tuberculose, é o exame que a gente faz anual. Fazer a sobre-semeadura de aveia e azevenda. A retirada programada para fazer o pagamento do Pronaf, que a gente adquiriu ano passado, esse ano a gente começa a pagar o juro, aí paga o juro e começa a fazer todo mês a retirada programada, porque ele não precisa se preocupar, né, como o Arthur tinha orientado. Fazer manutenção do corredor, a gente precisa fazer, não o corredor todo, mas a gente vai precisar fazer nos pedaços. Seleção do rebanho, melhorar a aquisição dos insumos. O Kleber, eu tava falando pra ele, a gente, à medida que vai organizando, o adubo ele já compra à vista, mas a gente quer até 2014 comprar os insumos e comprar concentrado também à vista, que ele fica despreocupado, não vai ter nada pra pagar no final do mês, porque o que já controlou, né. Pulei a irrigação, bem lembrado. Foi uma irrigação do tipo. Isso aqui é porque a primeira irrigação que a gente fez, eu já tava começando, como eu falei, foi o primeiro, né. Então o primeiro sempre passa algumas coisas, é, a gente erra alguma coisa que é normal. É mangueira. Com essa ampliação agora da irrigação, tá dando muito problema de manutenção. Tá estourando, tá soltando mangueira. Então a gente vai transformar ela em setor também, igual é o segundo moto, e botacano em tudo, pra facilitar o operacional dele, que tá complicado. E o custo vai ser baixo. reforma da casa, e essa é a condição da caixa do Corralvo aqui, e essa água aqui, do lavatório aqui, a gente vai fazer uma caixinha pra não ficar escorrendo essa água. Na casa deles, né, reforma da casa deles. Ah, é, da casa deles, é. Isso aqui é do lavador do Corralvo. E vou deixar, podem ficar à vontade pra perguntas, desculpa, arrumar coisas aí, e o Kleber, de Michel, fica à vontade aí, pra falar, e... João, a margem bruta, 24 mil, interessante, interessante porque ele teve um investimento muito elevado, que ele teve um investimento muito elevado, por isso que foi... Liga pra somar aí o que que é a margem bruta. Liga pra somar aí o que que é a margem bruta. Liga pra somar aí o que que é a margem bruta. Liga pra somar aí o que que é que tá negativo, né. Margem bruta é a receita total, menos o custo. Despeja de custeio. 24 mil, tá custoio. Só 34 mil, quebradinho, tá gostando, não, hein? Tá gostando. R$ 27.650. 77,707... Menos 43? 34,298. É... isso aí. 34,298, né. Isso aí. É... Explica-se pro pessoal que que seria isso, qual a diferença de uma coisa e de outra, não? Se ele não tivesse investido esse dinheiro, aí estaria sobrando... A atividade pagou R$39.000 de investimentos. No primeiro ano, né? E que negócio você paga no primeiro ano? A vaca que ele comprou agora vai levar mais cinco, seis anos na propriedade. Não, isso aqui entrou agora em fevereiro, né? Mas também em março eu já lancei. Exatamente. Porque o fluxo de caixa eu considero investimento como se fosse uma coisa de uma renda. E, na verdade, o resultado financeiro, o pessoal pode pensar, pô... Está negativo. Por causa do investimento. Eu fiz para o aposital mesmo. E eu não podia falar do que está aqui hoje, né? E a vaca já está aqui, né? E eu não vou lançar, não tem... Não, com certeza. O pessoal pode passar. Não, é, pô, está tremeiro. Ele está acreditando na atividade, né? Está investindo. O crédito rural que ele pegou é de investimento. E foi para aquisição de animais. Escrição de animais, gerador. Respirador, não. Não, gerador, não. Respirador e Odeno foi financiamento do Projeto. Já estão pagos também. O respirador está pagando a Odeno. Hoje ele paga a... Vai começar a pagar o Pronarco e vai começar a abrir o Tânico, só. Vai começar a fazer essa retirada a partir do mês que vem. Mensal, vai depositando lá. Está na hora do... João, ali no primeiro ano, você botou a receita de leite de 18 mil. O resto era o quê? O resto da receita. Venda de animais. Venda de animais. Venda de animais, é. Como aqui também foi venda de animais. Aqui também foi venda de animais. Foi venda de animais. Foi venda de animais. Que estão aí, que estão à venda. Se alguém se interessar, depois procura ele. Porque a propriedade é pequena. Ele sabe que ele precisa de renda, né? Então, esqueci de falar. Bora, gente. Perguntar por não. O que aconteceu aqui, né? Logo no início, até foi numa compra de uma vaca do Almero, um ciclo Almero do seu presidente, que aconteceu uns transtornos. Quase que nós perdemos o alvo. Antes de eu te falar isso aí, eu vou até falar da importância disso, né? Não adianta a gente trabalhar, mas eu falo do gargalo, né? Uma vez eu me perguntou isso, e eu tenho falado dos taxis mais novos agora, para me perguntar. A gente tem que ganhar a confiança do produtor. Quanto melhor for a sintonia, melhor é o trabalho. Eu não sei trabalhar sem sintonia. Se perder a sintonia, acabou. O que ele vai falar agora, é que diante dos problemas, principalmente no início, geram estresse, que todo mundo vem fazer aquela influência negativa, né? Ele acaba escutando, e essas coisas se perdem. Foi o que aconteceu, eu deixaria concluir isso. Os produtores que estão aqui, eu gostaria muito que vocês ouvirem o que tem para falar, porque eu cometi um erro. Você pode falar aqui. Oi? Pode estar aqui. Eu cometi um erro, pessoal, e ele levou um mês sem vir aqui na minha propriedade. Ela pegava o celular para ligar para ele, eu falava que não era para ligar. Ele levou um mês sem vir aqui, e esse um mês foi um ano. Porque hoje, o produtor que não tem assistência técnica, ele não é nada. Tem muitos produtores aqui que não são, mas vocês me desculpem, eu falo isso. Eu não tenho assistência técnica. E eu cometi um erro com ele na compra de uma vaca que eu fiz com... Omero. A gente tá aí. Omero. 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 E ela chegou aqui e descalcificou. Compramos a vaca, saindo o dinheiro todo no bolso ainda. A gente nunca tinha visto o Omero através do João, e o Omero depositou confiança nele e em mim também, e vendeu a vaca para a gente pagar depois. Deu um prazo. Deu um prazo. E ela chegou aqui. Pegamos ela para parir. E ela chegou aqui, descalcificou, e eu entrei em desespero. Manejei errado. E... E ele foi... Um dia de domingo, ele... Mandou um veterinário, pediu um veterinário para vir aqui, o veterinário veio. E... E eu perguntei ao veterinário quanto que era o veterinário, disse que era por conta de João. E... Aí ele veio logo na semana seguinte, e... E eu perguntei a ele quanto que era, e ele disse que não era nada. Eu virei para ele, e falei que não precisava ele mandar mais. Ele saiu daqui chateado, com razão. Eu estava nervoso por causa da vaca, não tinha pago a vaca. E... E ela sempre querendo... Nesse mês que eu consegui, que ela sempre querendo ligar, e eu travava. E... Até que um certo dia, eu parei, pensei, e pedi ela para ligar para ele. Ele foi, veio, eu pedi desculpa a ele. Só que nesse período, começou... Muitos de fora, né? Muitos de fora, veio, eu fiquei ouvindo os outros, em vez de ouvir ele. Em vez de ouvir de novo. E só foi acumulando o problema de vida, em vez de a gente resolver, foi... Aí eu parei, pensei, ele veio pedir desculpa a ele. Aprendi muito, como eu, mas não quero errar de novo. E o crescimento nosso, foi em cima disso? Foi. Mas eu não quero errar de novo. E estou aqui de novo, te pedindo desculpa. Me arraguei, você está desculpado, minha presa. Isso aí, foi uma série de erros, que aconteceu de manejo, e nessas horas, né? É uma defesa do produtor mesmo, do ser humano que a gente tem. O desespero dele fez o orgulho de falar mais alto, né? E ele andou muita coisa nisso aí. Foi só. Ele não querer... querer pagar o negócio do veterinário, ter falado aquilo. Desencadeou um monte de coisa. E nesse dia que eu vim aqui, eles sabem disso, não tem problema falar, eu vim achando que eu ia cortar eles. que já estava acontecendo um monte de coisa. Essa vaca foi a gota d'água. Só que essa vaca, ao invés de problema, ela fez a salvação dele. Fez ele amadurecer muito, crescer muito. E daí pra frente, as coisas mudaram, né, totalmente. E graças a Deus, não perdi o produtor, né? Tá aí o exemplo. Vocês vão ver o que ele tá fazendo. E aproveitar os produtores que eu tenho hoje presentes aqui e dizer que às vezes a gente tem que ser muito duro, mas a gente não gosta de fazer, de ser duro com ninguém, mas às vezes é preciso, né? Porque a gente quer o melhor e a gente tá sempre buscando o melhor pra vocês. Então, às vezes o técnico vai pegar pesado, vai falar coisas que vocês não querem ouvir, mas depois com calma, na hora que baixar a denalina, repetir em cima disso aí, porque se ele tá falando é porque tem um sentido, né? se a cabeça não funcionar, vai andar pra trás. Não adianta não. Se a gente errar, a gente tem que parar e ver onde tá o erro pra gente corrigir. Não deixar... Tem que diminuir ele. Não deixar... Essa é a minha. Eu brinco, eu dei pro jogo, falando dela tinha que ser a salvação. Ela chegou pra salvar. E através do erro, o Kevin deixou a atitude dele falar mais alto, né, a arrogância. Só que eu não apoiei ele em hora alguma. Isso tá errado. você tem que voltar atrás. E foi duro pra mim tentar ele fazer e voltar atrás. Mas consegui. E eu falei, você tá perdendo. Você olha só. Às vezes, quando acontece alguns tormentos na nossa vida, eu sempre passo pra ele e falo, presta atenção, olha o que você tá fazendo. Aí, agora você pode ligar pro João, você tá certa mesmo. Eu tô deixando irmi pelas minhas palavras, vamos deixar ele vir. E eu veio e até hoje que estamos juntos, tá dando certo. E eu sempre falo que o João chegou não foi pra... não foi ver o dia que ele foi o banho. Ele foi... é uma pessoa que faltava pra completar a nossa família. A espada vai fazer. saudar aqui antes, o antes e o depois do projeto. Até como a gente estava conversando com o Ricardo. E antes, a gente já se fez de tudo um pouco. Antes do coisa igual. o Cleve já trabalhou de todos, pode até contar que nos usinas rodou muito. Trabalhei na ferrovia, trabalhei nessas usinas de campo quase todas. Eu tenho minha carteira assinada como soldador. Não gosto da profissão porque eu gosto de estar aqui na atividade rural. Eu também já trabalhei com a mandioca e já peguei muita mandioca por aqui mesmo. E não tenho vergonha de falar isso. Tenho até orgulho. E foi onde nós... E nesse período nós conseguimos adquirir nada. Hoje a gente chega até pra João e fala poxa, a gente trabalhou quase uma vida toda e não conseguimos juntar nem 500 reais. Hoje a gente pode juntar como vocês viram aí 20 e alguns... 23 e 600 pra comprar mais a vez graças ao nosso trabalho. Isso em contato do resgate. Porque antes ficava um pra lá ou pra cá. Às vezes o creve vinha pra casa só no final de semana e eu ficava com as meninas sozinha. Nem tinha ela ainda. Às vezes eu ia pra onde ele estava com a outra pra poder a gente se aproximar. E hoje não. Nós estamos em casa trabalhando junto. Acabou o problema e hoje... Como objetivo principal aqui no dia que puder é continuar só aqui. Porque hoje a renda vem de fora também. Mas vocês sabem que podem viver daqui. Hoje a gente não tem esse medo mais de quando ele for mandar de fora ou a hora que não tem dano mais. Por enquanto não está apertando. Está aqui e está lá. Pode crescer mais rápido. e a gente sabe que esse medo é a renda. A gente sabe que a gente pode viver só a doer. O emprego não é garantido. uma hora pode perguntar. Vamos lá? Não, não. Perguntas aqui mesmo. Não, não. Primeiras perguntas depois a gente fala. aqui só para esclarecer aqui alguma coisa que eu não anotei. Sei que você falou mas eu estava distraindo aqui mas anotei. O Giggs dividiu em quantos piquetes? São 15. A gente fez 16 mas vocês vão ver lá um piquete deu uma sombra. Aí são 15. Então na verdade não tem nem 4 mil metros. Está faltando 250 metros. Aqui faltou um piquete. O tempo de expansão adquiriu quanto? Abril. 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 Em 2012. Em 2012. Fazendo um ano agora. De 27 de abril. O homem que pagou a vista? Não. Está pagando a frase? Está pagando a frase. Quantos precisam a frase? 36. 36 parcelas. Faltam 24 ainda. Tá. O gerador adquiriu quando? Em maio, ano passado. Está pagando uma hora também. Uma hora agora em maio. E as vacas comprou quando? Agora, a última. Essa aí de 22 mil. Vai em fevereiro. Em fevereiro agora. E foram quantas vacas? 5. O gerador Carlin está perguntando. 4. Toca só ou a mão de vaca? A diesel ou a... Dá também. Só também. Muita da verde. Muita da verde. 5. Será que já está mostrado? Ah, eu esqueci de falar do quadro, né? Quando a gente começou, o que mais me prestava, Maurício lembra disso? Pena que eu não tenho foto. Eram 10 meses de buraco. Explica o pessoal o que é buraco. Buraco é esse aqui, os mesmos que não tem vaca com a parida. Explica o quadro, né? Não tem ninguém que tem em quadro, né? Deixa eu ver que está aí, Sérgio. Ou seja, o que quer? Essas vacas em verde aqui, as que estão no catáculo, são paridas. E vermelhas que estão paridas. Aquelas que já foram inseminadas, estão no leite. Não foram inseminadas. E essas azuis que estão no leite. Isso aqui, se for já ou vai secar agora? Não, vai secar. Ah, vai secar, tá? Tá fora do lugar aqui, né? Não, tá seco. Não, tá seco. Não, tá seco. Não, tá seco. Essa aqui vai secar, mas tem azul que tem em plantação, né? Emprenha, né? Confirmado. Então, no início, tinha vaca concentrada só aqui. Isso tudo que era vazio. Mas essas amarelas juntas aí, foi a ATF que vocês fizeram para emprenhar? Não. Não. Tá tudo bom, tá vendo? A gente teve um problema também com o dobro. E o que aconteceu meio que o contrário normal, né? E foi bom acontecer. Bom não, né? Porque deu problema para ele. Mas hoje, todo mundo está adquirindo o dobro. A gente vai fazer o exame, ajuda aí, andrológico, não é isso? A gente vai fazer o exame, ajuda aí, andrológico, não é isso? Andrológico, doutor. É, para não correr o risco, o Clérgio correu, né? De dar esse problema todo aqui, teve muita repetição de círculo. Emprenhava, cruzava e não emprenhava. Aí trocou. Retrocou tudo. Não conseguiu ainda não, mas ele está inseminando agora. Não está bom para ver, é só o boi não, porque... Só se repetir. Esses três meses aí em cima, agosto, setembro, e aí? Se der tudo certo, a gente vai adquirir o arco. Vai comprar. É. Você estava na programação? Estava. A confância programada vai ser de crédito? Eu não vou lembrar aqui agora, não, você lembra? Não, eu pego o valor e desisto. Você me sumiu o quê? Faz atenção. É. O valor total do planar é... É porque tem um... É, porque a gente não sabe como é que vai ser o... É 2%, mas eu não sei como é que vai ser distribuído isso. Eles vão lá no barco para ver isso aí, para a gente passar para pagar. 1,60 meses é R$400. É R$500. É R$500 para pagar? É isso. Já teve 1 de carença. 1 de carença. É, 5 anos. Eu vou pagar só um juros agora, a vez que vem. Aí tem 5 anos. 1 de carença mais 5. Isso. Então é R$400. Se juntar agora para a frente, dá R$400. É isso mesmo. Está dando a ratazinha, a molotão lá, mas eu não vou lembrar. Agora para a frente, dá R$400. Esse é o melhor, não é isso, Pedro. Mas entra só como pagar. É. É, e a gente fez uma projeção quando a gente comprou esse tanque, a gente sentou, como eu faço com os produtores, de tirar a média de R$130 ali de leite. Porque a gente não conhecia o gado, a gente não estava com o capim dele que está, só que ele evoluiu no manejo, e o gado que a gente achava que ia secar, que demorou em emprenhar, comprou um monte de vaca já parida, então perde a lactação. O gado surpreendeu a gente, por isso conseguiu subir a média. Até 2012, sem entrar esses três meses, 2013 que a gente entrou aqui, deu R$191 de média. Então deu bem assim o ano que a gente manejou. O gado está produzindo o que? R$175,00, eu botei R$170,00, mas R$175,00. E quantas vacas no leite? Fala aí, já vou, você. Tem cinco vacas para fora. Quantas no leite? Tem cinco. Quinta. Cinco. Cinco. Vazia. Cinco. Cinco. Vazia. São duas bezerras. E um bezerra. Para venda, né? Está a venda. Está a venda. Duas bezerras e uma bezerra. Uma bezerra com um ano ali. Com onze meses. Com onze meses. Uma pretinha. Uma pretinha que está aqui, junto com o meu pai. Macho tem uma ali. e uma bezerra. Aqui tem dois ali na sobra e tem uma preta. Aqui tem seis animais diferentes. Não, duas é isso. Três. Duas bezerras e um bezerra. Três. Tem uma bezerra. Não, não. Não vai apresentar. Essa semana nós estamos terminando amanhã a semana toda visitando propriedades aqui na região serrana, na região noroeste e norte aqui do Rio de Janeiro. e o que a gente viu foram casos muito semelhantes ao desse aqui do Kleber e da Michele mas o que eu gostei mesmo foi do depoimento do Kleber e isso me lembrou um filme talvez você estava vendo um filme feito num julgamento e esse esse sujeito que estava sendo julgado lá ele tinha sido rejeitado pelo pai mas depois ele entendeu os motivos que o pai estava brigando com ele e aí ele começou a falar e emocionou todo mundo no júri todo mundo pegou o celular e ligou pro pai dele e todo mundo falando pai eu te amo aqui quando vocês estavam falando eu só vi técnico se abraçando com o produtor só vi um abraçando com o outro falando é isso aí a gente nós somos todos falíveis e a gente erra a gente acerta mas a gente tem que ter a humildade de saber quando errou voltar atrás reconhecer e continuar o caminho foi o que eles fizeram se ele tivesse ficado teimado naquela situação dele provavelmente já teria não teria tido mais trabalho nenhum aqui já teria acabado com tudo vocês hoje não estariam mais aqui não, não, a gente sem dúvida nós não estaríamos aqui mas o problema é você não estar mais aqui você já teria abandonado tudo e ido embora pra alguma cidade grande fazer sabe Deus o que e tudo por causa de um desentendimento ou de uma falha de comunicação e que resolve a isso então a vida já está muito complicada o mundo hoje já está muito complicado pra gente ficar com essas pequenas coisas interferindo no nosso dia a dia então isso aí tem que ser um pouco mais compreensivo um pouco mais tolerante pra gente poder ter um convívio muito mais harmônico muito mais em paz com as pessoas com quem a gente convive principalmente em casa e a gente exercita isso constantemente a esposa com o marido o marido com a esposa nós com os filhos os filhos com a gente e se a gente conseguir fazer isso já vai ser um ganho de vida muito bom uma qualidade de vida muito melhor do que a gente tem hoje e em relação a parte técnica não tem nem o que falar isso aqui é um exemplo de como gerar 3 mil reais por mês de renda bruta perdão é de renda bruta né porque pegou toda a despesa pegou toda a receita e tirou a despesa de custeia, a despesa do dia a dia sobrou 34 mil que dá dividido por 12 vai dar perto de 3 mil reais por hectare ah perdão, por mês numa propriedade de agora 2,4 hectares mas até há bem pouco tempo 2 hectares então quando a gente vê esses programas de geração de renda isso aqui é um programa de geração de renda e nós vimos a mesma coisa no café onde aqui o cenário aqui do Rio de Janeiro a federação da agricultura do Rio de Janeiro o SEBRAE aqui do Rio de Janeiro lançaram um programa com a mesma metodologia chamado bule cheio e nós fomos visitar essa propriedade eu não entendo nada de café eu só pra você ter uma ideia eu se colocar uma uma xícara de café ou de coca-cola na minha frente eu não sei distinguir um ou outro eu vou saber se eu pegar não achei que estiver gelado eu sei que é coca-cola mas não sei não sei nada sobre café e fomos lá falar com os produtores de café mas a metodologia é a mesma um produtor que estava produzindo há dois anos atrás três anos atrás duzentos e cinquenta alguma coisa perto disso sacos de café na propriedade toda esse ano vai colher perto de setecentos e cinquenta sacos de café na mesma área então você vê e os filhos desanimados igualzinho pecore leiteira os filhos desanimados querendo ir embora pra cidade agora já estão animados fazendo planos ele tinha um irmão que estava perdido no mundo aí voltou ele deu um talhão dos talhões ele deu pra pra esse irmão cuidar lá de doze, quatorze mil pesos de café você cuida vira meu sócio vira meu parceiro nesse negócio e tá todo mundo feliz e crescendo e podendo ir muito mais além e desafiando o café pra que ele produza mais e o produtor contou feliz da vida e um estão na colheita agora iniciaram lá em Porciúncula iniciaram a colheita e tem colhedor que em três pés de café enche um balaio de café que dá mais ou menos sessenta litros eu não sei quanto é isso em quilos mas é sessenta litros e tem pé de café que em dois pés enche um balaio coisa que antigamente precisava colher uns dois mil pés de café pra encher um balaio é uma vaca de leite de quatro litros é a mesma coisa igual se você fizer analogia com a vaca leiteira é a mesma coisa então você tem é o mesmo trabalho agora a Luísa vai começar lá um trabalho com um gado de corte e vamos ver vamos cometer erros vamos corrigi-los e assim vamos indo e é a mesma coisa com gado de corte com o que vai se chamar o balança pesada aí podemos fazer isso com milho que vai se chamar saco cheio então tem caixa cheia da fruta é o caixa cheia com frutas fica a metodologia mesmo é você intensificar o trabalho da propriedade conseguir produzir mais numa área menor liberando a área pra quê? pra outra atividade ou pra ampliação da mesma atividade que eu tenho seja café seja fruta seja a pecuária leiteira pecuária de corte seja o que for então é esse trabalho muito bacana que eu vi aqui excelente vai mais longe? vai você viu o que eles mostraram aí que eu gostei aquela experiência ou aquele teste não vou falar experiência aquele teste que fez de roçar o capim depois que o gado comeu que é o que eles estão fazendo hoje então você pega sobra, roça e aí depois vem o gado e come tudo você dá consumo total da forragem isso é bom ou é ótimo? só que por outro lado o que que me causa? a extração total de nutrientes quando ele perdia alguma coisa ou eu roçava e deixava no chão algo voltava pro solo agora não vai voltar mais agora pro solo então eu tenho que tomar cuidado pra que eu reponha essa quantidade total de nutrientes que tá sendo extraído mas é isso? é bom? claro que eu quero isso porque quanto mais o animal comer melhor aquela outra experiência aquele teste que eles fizeram de você roçar tudo antes ou em faixas roçar antes da vaca entrar no final da tarde dar uma pré-murchada isso vai aumentar o consumo de matéria seca se vai aumentar o consumo de matéria seca evidentemente vai diminuir o consumo de concentrado e de uma forragem de essa qualidade se vai diminuir o consumo de concentrado claro que vai cair o custo de produção da minha vaca de leite ou do meu litro de leite e é tudo o que a gente quer então o trabalho vem sendo feito tem muita coisa ainda pra gente conseguindo o que diz respeito a produtividade ele tá no meio do caminho você fazendo a conta dá mais ou menos alguma coisa perto de 35 mil litros de leite por hectare você dá pra chegar no dobro porque nós já temos produtores inclusive aqui no Rio o Fabinho lá em Valença tá com essa produtividade de perto de 70 mil litros de leite por hectare então eles estão na metade do caminho e vão aí vocês já imaginam aí então eles vão chegar nos 400 litros que eles desejam eu não tenho dúvida nenhuma é só uma questão de tempo e mas que isso vai acontecer vai e nessa situação 400 litros de leite vendendo leite a 80 centavos não vai me falar de um real a 80 são 320 reais por dia são 9 mil quase 10 mil reais por mês num sítio de 2 hectares e meio isso é bruto claro mas vai tirar limpo aí brincando uns 2 mil a 3 mil reais limpo por mês pra eles fazerem o que quiser com esse dinheiro a gente sabe que isso é pouco por exemplo pro Carlson e pro Maurício que eles ganham isso por semana lá na FAES mas nem todo mundo tem a bênção de trabalhar na Federação da Urgultura isso pra mim a gente ganha lá em dois dias na Embrapa então tô brincando a gente tava ótimo tô brincando com eles também que eles não ganham isso não mas é senão tu não acredita mas onde a gente vai tirar um emprego que ganha 2 a 3 mil reais na cidade uma pessoa que não teve a oportunidade de ter uma qualificação superior então ninguém vai ficar rico com 2 a 3 mil reais mas dá pra ter uma vida bem boa a Michelle tá falando que pra juntar 500 reais aqui nos últimos anos foi uma dificuldade agora não agora já até eu vi ali uma coisa que eu gostei muito tava em último penúltimo lugar ali não sei das metas pra 2013 2014 que era a reforma da casa isso é qualidade de vida aí daqui a pouco vai comprar um micro-onda daqui a pouco compra uma geladeira maior nós somos uma propriedade do projeto e eu não vou falar onde e chegamos lá e não foi o técnico me contando chegamos lá o produtor falou pro técnico você não sai daqui hoje pronto tô sequestrado mas por quê? porque você fala que isso aqui dá dinheiro mas é dinheiro que é bom não tô vendo não ó mãe vamos ver então vamos ver o que que vai acontecendo pega aí a planilha aí tá aí virou a planilha mas pela planilha você fez uma renda total de 70 mil reais e teve uma despesa de 51 deu 19 mil é onde é que tá esse dinheiro que eu não tô vendo mas não sei onde é que tá esse dinheiro não sei não sei onde é que tá esse dinheiro ele ficou reclamando e falou você tem que então vocês que me passaram dado errado porque eu só jogo as informações que vocês me passam na planilha a planilha não é ela não tem vida própria ela não vai com ela ela só ela só reflete o que você me passou checaram todos juntos tudo certo ah mãe onde é que tá esse dinheiro nisso chegou a esposa dele por isso que as opriedades elas tem que ser conduzidas pelas mulheres porque homem é um bicho que não vale nada e aqui tá um exemplo certo se não fosse chego esse nó cego já tinha chutado o balde enfiado o pé na jaca e aí e colocado a própria sobrevivência da família em risco então ainda bem que tem uma mulher que puxa puxa o negócio traz o sujeito na razão de novo e aí chegou a esposa desse 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 produtor e e ele falando ela ouvia a conversa ele falou ó mas ó ó ó ó fulano que é o nome do cara lá mas vem aqui mas e a e o armário que nós compramos lá pro nosso quarto é não tem o armário mas e as roupas também a gente comprou nova pras filhas nossas é também tem as roupas mas e a geladeira que nós compramos é vocês compram a geladeira é mas a geladeira né era uma geladeira daquelas de duas portas de aço inox sabe aquele e o lugar que a gente foi era muito quente e a você imagina pra entrar na geladeira tinha GPS porque era muito grande a geladeira nós fizemos uma reunião dentro da geladeira inclusive era um lugar que tava um calor monstruoso e uma geladeira daquela coisa do custo meu amigo aquilo é uns 3, 4, 5 pau sei lá quanto custa uma nave espacial daquela lá aí foi vendo e tem também outra coisa nós nunca tínhamos ido comer na cidade agora todo domingo nós vamos comer uma pizza na cidade e foi somando foi somando tava lá os 19 mil reais que ele não tava vendo tudo que o colega for opinião masculino não vem defender os machos não que ele tem defesa então isso é qualidade de vida o centro vai ganhando ele vai adquirindo isso daí por quê? porque tá permitindo e agora e eu vou mostrar depois esses dados pro professor Vidal e vai ficar impressionado eu fiz a conta que deu 51% da receita foi reinvestido reinvestiu de 77 mil investiu 39 ué quem é que investe 50% do que ganhou? é só quem tem muita confiança no que tá fazendo é porque acredita no que tá fazendo senão eu não vou nunca investir num negócio que eu não acredito não tem isso daí então é demonstra esse investimento que foi feito agora não vai ter que ser feito no que vem talvez em menor escala vai comprar uma ou duas vacas ali pra cobrir aquele buraco no segundo semestre de 2013 e tem mesmo senão a produção quando chegar em dezembro vai ter dado uma queda muito significativa então tem que comprar mesmo mais duas ou três vacas ou uma vaca que seja pro segundo semestre desse ano mas não vai mais ter aquele a irrigação vai mudar agora o notívio então colocar dar uma arrumada nela uma ajeitada ah mas por que já não fez isso logo de cara porque não tinha dinheiro então fez uma uma coisa meio não é mambembe nem gambiarra mas uma coisa mais simples mais baratinha pra poder fazer o processo andar pra começar a caminhada e depois com o tempo a gente revê e readequa e vai agora vai fazer esse investimento desse ano e depois ano que vem vai ter que investir em irrigação no tifto e no jigs não já acabou vai ter que investir mais aqui na sala de ordenha não já acabou agora fazer o que agora você só vai melhorando todo o trabalho vai aprimorando o gado vai aumentando a média dos animais e assim por diante eu vou comprar geladeira fala ah não aí eu sou favorável eu vou comprar geladeira tv lcd de 50 polegadas e tudo que vocês tiverem direito nós temos os mesmos direitos que os cidadãos que moram no meio urbano nós não somos gente de segunda categoria nós somos gente de primeira categoria igual a eles porque eles podem e nós não então nós temos o mesmo direito de ter a mesma qualidade de vida que eles têm ou a mesma ao acesso aos mesmos benefícios que a vida moderna pode nos dar não temos não devemos muito pelo contrário a gente devia ser considerado os produtores rurais no Brasil como quem salva esse Brasil porque é ele que produz alimento que produz a riqueza esse ano passado foram quase 80 bilhões do saldo da agropecuária brasileira no Brasil saldo de exportação entre importação e exportação então é a gente precisa ser melhor tratado mas isso começa de dentro de casa se a gente não tem respeito por nós mesmos quem vai ter pela gente e primeiro precisamos resgatar isso de que jeito se resgata fazendo isso que eles estão fazendo gerando renda e aí com isso você é atrás da geração de renda vem o respeito à legislação ambiental vem o respeito às legislações trabalhistas ao respeito ao estatuto da criança e do adolescente todas as leis aí eu não concordo ou discordo não interessa se você concorda ou não lei é lei tem que ser cumprida e o que a gente faz dentro do trabalho dentro do balde cheio é rigorosamente cumprir as leis por quê? porque o Kleber a Michelle são eles agora tem telhado de vidro e telhado de vidro pode quebrar então pra você andar direito andar na linha cumpra as leis que aí você não vai ser nunca pego e essa é a maior malandragem do mundo é você ser honesto aí você nunca vai ser pego alguma pergunta a mais antes da gente dar uma volta na propriedade inclusive ele selou uma opção de cavalo pra gente dar uma área muito grande muito grande o processo de intensificação tem tudo isso de sobrar a produtividade e viabiliza uma propriedade do tamanho de dois hectares mas não tem dúvida o carlitinho de dois hectares de outros produtores então incluindo essas pessoas incluindo o processo de produção incluindo a sociedade esse tipo de as pessoas que hoje estariam à margem e isso é um processo de inclusão social mas não é inclusão social via benefício assistencialismo não é isso não é via os o próprio mérito deles ah mas é assessor pronável mas todo mundo aqui tem condição de acessar crédito bancário então ele acessou na hora que precisou agora nos primeiros dois anos não acessou nada de crédito fundiário de crédito rural agora sim agora acessou como todo mundo tem então ele usou das armas que todos nós temos à disposição só que usou usou dessas armas na hora certa não adianta ah vou querer começar a tirar leite vou lá amanhã mesmo hoje à tarde já passo lá no banco tiro dinheiro compro as vacas chego com as vacas lá e as vacas descem nem quer descer do caminhão quem vai fazer aqueles carrascados desgraçados não tem nada para comer essa desgraça o caminhão sai ela sai correndo atrás do caminhão e algumas já vendo que não vão alcançar o caminhão já viram viram para a direita do lado para as veredas e vão para lá para o que? para comer um verdinho que tem na vereda? não é para se afogar mesmo se atolar e se matar logo porque ela viu que você vai querer matar lá aos poucos então eu vou logo morrer de uma vez porque esse morrer aos poucos é muito cruel é uma coisa cruel você matar um animal de fome então eu já vou logo tenha paciência aí você não vai conseguir pagar nada porque os vacas morreram tudo mas você é nosso cego que fez isso então tenha paciência faça a coisa direito tenha humildade procure um técnico ou se não já prepare a sua sepulturinha porque o coisa vai ficar complicado quem não tiver quem não trabalhar dentro da tecnologia hoje vai ficar difícil sobreviver e a turma fala rapaz vai estar bom o leite com esse preço você sabe que eu não gosto de épocas como essa eu gosto quando o leite vem a 50 centavos aí eu adoro porque aí a hora que você seleciona agora todo mundo é leiteiro aqui qualquer coisa branca que você entregar é leite qualquer meio litro que você tirar de uma vaca é leite então agora todo mundo é festa eu estava comentando com eles que eu fiz uma reunião com produtores de leite na região de Varginha recentemente e lá tem muito café e o sujeito quando foi me apresentar lá ele falou o rapaz aqui vai falar de leite porque agora vai ser a solução que o café está uma porcaria aí eu cheguei e ela falou ó não vou falar de leite vou falar de café mas que homem do contra rapaz mas por que? porque o café o café está excelente agora agora que é a hora que é a hora de vocês cuidarem do café agora que é a hora de vocês tratarem do cafezal quando ele está ruim porque agora está todo mundo abandonando os cafezais largando no meio do mato e depois da tempestade sempre vem uma calmaria uma bonança e você a hora que chegar essa calmaria quando é que os preços vão subir ninguém tem café só quem vai ter café foi quem cuidou do cafezal então é nessa hora que a gente separa produtor de amador agora o leite está todo manifesto a leite do leiteiro dura pouco é a do leiteiro não sei a do leiteiro já vem já vai estar mais de ano nesse patamar muito bom então a gente tem que aproveitar essa maré muito boa para fazer o que? para montar uma estrutura capaz de suportar uma tempestade mas ela vai vir? não sei só que eu não conheço nenhuma atividade que é assim nenhuma todas as atividades comercial industrial serviço agrícola todas são assim às vezes fica um tempo maior lá em cima às vezes fica um tempo maior aqui embaixo mas todas elas são assim só que eu devo aproveitar quando ela estiver na época boa para montar uma estrutura capaz de suportar um vendaval e o que é que eles estão fazendo vocês viram o custo que ele mostrou lá ou não? com a remuneração deu quanto? 53 com a remuneração dele é um salário mínimo? está sem remuneração olha só o custo da remuneração com a remuneração com a remuneração dá quanto? deve estar 63 centavos 63 centavos ou seja 53 abre a palavra de venda se o leite vier a 70 centavos quem vai sobreviver aqui? o som aí todo mundo morreu como só ele tem leite o que acontece depois que a oferta diminuiu volta a subir o preço do leite então isso é isso é é mais antigo que andar pra frente mas parece que as pessoas não conseguiram entender ainda parece que vivem sempre na ilusão do preço e vamos ficar por aí agora vai agora vai agora vai ser ótimo não vai cair nunca mais como é que você sabe você tem bola de cristal? eu não tenho e eu sempre estou me preparando pro pior o negócio sempre dizia dia de muito véspera de nada então vamos vamos se preparar pro dia pro pior e se ele vier eu estou preparado e se não vier melhor ainda ele tem o custo de 63 53 e o leite está sendo a 1 real maravilha estou ganhando um bocado 47 centavos por litro de leite se o leite vier a 60 eu ainda estou ganhando 7 centavos e quem estava com 90 e quem estava com acima de 60 centavos o litro de leite já dançou já voou aí volta esse povo mata as vacas acaba com tudo diminui a oferta volta subiu o preço do leite e assim vamos indo ad eternum pra sempre vai ser sempre isso daí agora tenho que entender as coisas para não continuar e essa história em todo lugar se você pesquisar a história da pecuária leiteira no mundo é o mesmo lugar é a mesma coisa então não tem diferença nenhuma tem você parar e começar a resolver esses problemas com a ajuda do técnico esse negócio de preço e custo e etc é que nem a história de dois amigos que foram visitar os parentes no zoológico somos todos animais eles foram visitar os outros animais alguns de quatro patos outros de duas mas foram lá e estavam visitando a turma lá aí o zoológico era muito grande andaram 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 cansaram cansaram sentaram na sarjeta tiraram o tênis tiraram a meia e ficaram com os pés dando banho de sol nas frieiras para ver se secavam as frieiras também os dedão lá eles estavam conversando conversa fiada aquele negócio todo aí o alto falante anunciou que o leão tinha fugido da jaula nisso um dos um dos que estava sentado lá já levantou correndo já enfiou o tênis de qualquer jeito nem meia pois o outro na santa paz pegou a meia desvirou pegou outra meia desvirou calçou a meia no pé pegou o tênis alargou para enfiar bateu para sair alguma pedrinha alguma poeira alguma coisa que pudesse incomodá-lo e estava calçando ali com a maior tranquilidade do mundo que estava em pé pronto para sair correndo e falou rapaz você é surdo você não ouviu o que o cara falou no alto falante que o leão fugiu da jaula e que ela tem que sair correndo ele falou eu ouvi e você não está preocupado não? não não estou mas por que não está preocupado porque eu não estou preocupado em correr mais que o leão eu estou preocupado em correr mais que você como eu sei que eu como mais que você eu não estou preocupado enquanto eu estiver correndo o leão está te comendo e o que é o leão? o leão é quando quando o leão está descansando agora por exemplo o leão está quietinho na jaula digerindo os últimos produtores que ele comeu na última crise como é que você sabe que ele está preso? porque o preço do leito está alto quando o preço do leito der uma alguém algum desgraçado abriu a jaula da leão e o bicho vai sair correndo e vai pegar alguém quem que ele vai pegar? quem tiver com o custo de produção mais alto aí mas ele vai me pegar não sei depende da quantidade de gente que ele comer ou se depende da quantidade de oferta que ele tirar do mercado se tirar uma quantidade de gente grande do mercado e diminuir a oferta aí ele vai para a jaula de novo descansar e assim vai mas pode ter certeza que ele vai sair de novo e vai sair de novo e vai sair de novo então tem que continuar essa corrida se você pegar os dados de produção de leite dos Estados Unidos em 1960 existiam dois milhões de fazendas americanas produtoras de leite em 1986 é dados do Departamento de Agricultura americano em 1986 300 mil em 93 120 mil hoje tem perto de 70 mil fazendas leiteiras nos Estados Unidos em 40 anos 95% das fazendas leiteiras americanas desapareceram foram comidas pelo leão mas então quer dizer que falta leite nos Estados Unidos imagina nos Estados Unidos são alto suficiente leite são exportadores de leite são o maior país produtor de leite do mundo só que quem ficou respondeu de que jeito produtividade é o que eles estão fazendo aqui e a produtividade norte-americana está na faixa entre 15 e 20 mil litros de leite por hectare a produtividade neozelandesa que é o país que mais exporta leite no mundo um terço do leite do mundo sai da Nova Zelândia que tem o tamanho do estado de São Paulo em termos de extensão territorial e responde por um terço do leite vendido no mundo inteiro a produtividade ela gira em torno de 15 mil litros de leite por hectare na Argentina 10 mil litros de leite 15 mil litros de leite por hectare aí tem um produtor aqui em Campos dos Goitacás distrito de Dores do Macabu comunidade do Elesbão que está melhor que os americanos europeus neozelandeses australianos argentinos uruguaio e todo mundo porque ele está com 30 35 mil de leite por hectare ano sendo que ele pode chegar a 70 enquanto que os outros produtores não podem chegar nesses países porque eles não tem o que nós temos aqui que é o clima tropical e nunca vão ter o clima tropical como aliado nós temos e esse clima tropical nos permite colocar 10 12 15 20 vacas por hectare enquanto o clima temperado deles que é benéfico para a vaca porque não tem calorão sim mas é maléfico é prejuízo é nocivo para a produção de pastagem ou de forragem porque só cabe 2 3 vacas por hectare e esse é o diferencial agora o que nós precisamos fazer é aprender a dominar a produção dessa forragem e aprender a reduzir o efeito nocivo do calor nosso sobre a vaca de que jeito pastejo noturno pastejo em horas mais frescas do dia deixar durante o calorão das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde deixar a vaca se proteger numa sombra ordenhas em horários que fuja principalmente na tarde da manhã todo momento de leite de madrugada 4, 5, 6 horas da manhã não tem problema de calor mas a ordem da tarde é o inferno que horas você sabe a ordem da tarde 5, 6 horas 5, 6 horas e hora de verão inclusive ou não? hora de verão isso ou seja eu estou fugindo do sol o sol agora aqui vocês estão vendo o calorão que está isso aqui aqui embaixo né? então nós passamos o calorão por quê? porque o pé direito é baixo e aqui foi uma adaptação se eu for construir eu vou construir um estábulo com o pé direito mais alto com o efeito de chaminé para que esse ar quente suba porque eu sei que isso é um problema para mim para mim não para a vaca então você vai ter você tem como através do conhecimento diminuir eliminar o efeito do calor não tem não tem não mas dá para diminuir bem e levar esse calorão sobre o animal a um nível aceitável por parte do animal então dá para ele existe conhecimento para isso ah mas eu não sei fazer por isso que procure os técnicos e foi muito feliz quando o o o o o o o Coisa que você tem, tem lugares onde não tem irrigação porque não é possível se fazer irrigação porque não tem água na propriedade, não tem nenhum problema, a gente trabalha sem, só que evidentemente essa pessoa vai ter um custo de produção um pouco maior porque ele vai ter que trabalhar com mais tempo com alimentação no coxo, mas isso não significa que ele está eliminado do processo, muito pelo contrário, só tem uma porção de propriedade que está com a gente há 5, 6 anos e não irriga 1 metro quadrado de pastagem. Então não tem nada a ver, basta você querer que a gente vai atendê-los, não importa o produtor, pode ser produtor arrendatário, pode ser assentado, pode ser pequenininho, grande, o maior produtor do projeto Balticheio está na Bahia, onde ele produz 10 mil litros de leite por dia, então você tem de tudo quanto é jeito, o menor está aqui em Valença, que tem meio hectare de terra, área total da propriedade, ou seja, o Kleber tem 5 vezes mais terra do que o Fabinho. É um latifundiário. E vai participar? Em relação ao Fabinho, é? E vai participar o que eles têm que fazer? Aí pergunto para você, né, porque aí é sua parte, aí vem aqui para eu não falar bobagem. Pergunta para você primeiro, deve ter alguma pergunta. Tem alguma pergunta que vocês possam, queiram fazer? Fique à vontade, viu? Nós, a cada 6 meses a gente retorna na região, então a gente é só entrar em contato com a gente para poder nos acompanhar, sempre aberto a qualquer produtor, em qualquer situação, não temos restrição contra ninguém, e fiquem à vontade. Agora, como fazer para participar? O João já colocou bem aqui, né, que é o critério do programa, não é trabalhar, procurar ninguém. Então, por isso que a gente faz questão de apresentar todos os técnicos que estão aqui, e aí aquele que tiver interesse em fazer o trabalho que está sendo feito aqui, em outras propriedades, procure esse técnico, procure a gente também, nós estamos aqui. Assim como algum técnico que esteja aqui e queira também participar e ser treinado, como o João foi e todos os outros que estão sendo, também essa é a função, a missão principal do balde cheio, é a atualização de técnicos em um sistema de produção intensiva do leite, que possa estar atendendo a produtora, através de cooperativas, associações, prefeituras, né, Então, se também tiver algum técnico interessado, procure a gente para poder estar participando. Esse programa é um programa de parceria, Federação da Agricultura, SEBRAE, SENAR, com algumas cooperativas, com os sindicatos, que são os parceiros principais da federação, né. Então, se alguém tiver interesse, procure algum técnico e o trabalho vai começar. Alguma dúvida, alguma coisa? João quer falar mais alguma coisa? Michele? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade da palavra ao Ricardo, do Mercado do Gato, que está nos visitando. O que eu tenho mais é agradecer essa oportunidade... Agora vou antes de filmar agora. Eu tenho mais é para agradecer a vocês, ao pessoal do Balde Cheio, o professor Arthur, que nos convidou para vir, a primeira vez foi em Rio das Ostras, onde a gente apresentou o Mercado do Gato para todos os técnicos que estão presentes. O Maurício vem nos dando essa oportunidade, os técnicos estão sempre convidando a gente para vir acompanhar o professor Arthur. Eu tenho aqui agradecer a vocês, pela ajuda que vocês estão nos dando. A gente está lá em Minas, precisando de vaca, animais de qualidade, a gente está lá em Minas para poder ajudar vocês. Explica o pessoal, o que é o Mercado do Gato? O Mercado do Gato é um site de venda de animais, onde a gente tem hoje umas 6 a 8 fazendas cadastradas, fazendas que estão produzindo aí em média de 5 a 10 mil litros de leite dia, lá nós não temos esse sistema de pasteiro rotacionado, o gado é confinado, o que a gente prefere tirar leite lá nessa época e vender vaca é agora, começa agora, porque o gado é todo confinado e produzindo mais, mas o pessoal teve a oportunidade de comprar duas vacas, tiraram 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 duas vacas, então tem uma oportunidade de escolher uma coisa boa, então a gente está aí e estava passa, o vaca estava dando 2 mil blocos, 2 mil blocos por dia, o Kleber até falou, se for andar 2 quilômetros vai passar umas 5 a 6 propriedades lá, não tem esse espaço lá, então a gente está aí, precisando para contar com a gente, a gente está lá em Minas, não tem mais a agradecer a vocês aí, pela oportunidade, obrigado, esse é o almoço e hoje eu estou com Deus do céu de manhã com a gente, os portos estão abertos, obrigado, estou esperando mais você lá, eu gostaria de agradecer ao Tadeu, poder ficar em pé ali, o produtor do João, cadê? A gente assiste hoje com assistência veterinária, o pessoal da UF, o Fernando também está aí, se eu não me engano o nome, acho que é isso, né? E agradecer a Macuco que está proporcionando um lanche também para a gente, e a todos que estão aqui presentes, agradecer a presença. E para encerrar, eu queria tirar uma foto do, peraí, deixa eu preparar primeiro, do abraço do Kleber com o João. Aplausos Vamos comer primeiro, vamos comer primeiro, mentira. Aplausos 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 Obrigado.